Não é de hoje que conteúdos de mães e de famílias grandes fazem sucesso aqui em terras de YouTube, né? Alguns deles fizeram uma boa quantidade de dinheiro, até porque conseguiram monetizar também o Instagram e outras redes sociais, né? E fazer parceria com várias marcas muito grandes. Tudo parecia muito romantizado, muito perfeito, até que vários canais nesse estilo começaram a sair do ar. Não sei se vocês repararam, né? O motivo é que muita coisa podre estava por trás. Uma dessas histórias, inclusive, é a da Ruby Franky, que acaba de ser condenada por maus tratos dos seus próprios filhos. E olha que o conteúdo dela era justamente o de criação. Ela vai ver o sol nascer quadrado por, no mínimo, quatro anos, depois de denúncias horríveis, virem à tona. A Ruby deixava os filhos passarem fome, impunha também diversos castigos completamente desproporcionais e arcaicos também. Já tinha um tempo que a gente não falava dessa playlist por aqui, né? De YouTube, mas vamos a mais um vídeo do Y YouTube Story. Mas antes da gente começar esse vídeo aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal, siga a gente lá no Instagram, arroba YnewsOficial. Considere também fazer parte do nosso clube de membros, né? Chamado aqui carinhosamente de FBI ou Fofoca Bureau of Investigation. É só clicar no link aqui embaixo, seja membro ou no primeiro link que tem na descrição. Ruby Frank nasceu no dia 18 de janeiro de 1982, lá em Utah. Ela é da comunidade Mormon, tinha seis filhos, com seu então marido, que se chama Kevin. Até então, apenas uma filha gigante do subúrbio americano, né? Só que tinha muita coisa podre por trás pra gente descobrir sobre essa filha aí, né? Pois é, no começo do ano de 2015, Ruby resolveu criar um canal pra poder documentar parte da vida da sua família. Os filhos naquela época eram todos muito pequenos, eram crianças. Ela chamou esse canal de Eight Passengers, que significa oito passageiros, em referência a uma família de oito pessoas. Inicialmente, todos os vlogs eram postados ali religiosamente de segunda a sexta, às seis horas da tarde. E só aqui, eu já sei que era problemático, porque como eu sempre falo com vocês, criança produzindo conteúdo por obrigação é muito complicado, porque isso é um trabalho. Você vê que hoje em dia, esses programas que tem no TLC, principalmente, estão demorando bastante pra ter novas temporadas, justamente porque os filhos não querem ficar ali com uma câmera em cima o dia inteiro, né? O tempo inteiro atrás. Eles querem ter a vida de criança também. O Eight Passengers cresceu muito rápido na internet, não demorou nada também pros vídeos começarem a alcançar, assim, números de milhões de visualizações. Em 2016, a Frank disse numa entrevista que o canal tinha ajudado, inclusive, ela a viver o presente, né? E curtir mais as crianças. Em junho de 2020, o canal tinha quase dois milhões e meio de inscritos e mais de um bilhão de visualizações totais, só pra vocês terem uma ideia. E apesar do sucesso, alguns espectadores já se preocupavam com a situação dos filhos do casal. Por exemplo, tinha um vídeo em que uma das meninas ficou sem almoço, e aí num outro vídeo, um dos filhos tava dormindo sobre um puff, né? E não na cama dele, que ele tinha. E é lógico que isso não foi uma escolha das crianças, né? E sim, algum tipo de castigo imposto pelos pais. À medida que a preocupação com o bem-estar dessas crianças crescia, pessoas do mundo inteiro começaram também uma petição online, pedindo pra que o Conselho Tutelar, americano, né? Investigasse essa família aí. Pra provar que alguma coisa não tava certa, eles separaram vários trechos de alguns vídeos do canal, né? Incluindo esse aí do Puff, em que o filho mais velho, que se chama Chad, que na época era adolescente, né? Ele contava que ele dormiu no Puff por sete meses seguidos, porque ele fez uma pegadinha com um dos irmãos. E aí, a mãe, em represária, proibiu ele de ter um quarto como punição. Nesse mesmo vídeo, a Ruby veio com uma história de que o filho não conseguia administrar o próprio quarto. E aí, ele tinha até recebido algumas outras alternativas, né? Como ficar no quarto de hóspedes ou dormir num colchão inflável. Tem uma outra explicação também do caso da filha que ficou sem almoço. Num outro vídeo, a Ruby conta que a professora dessa menina aí, dessa filha, mandou uma mensagem avisando que ela não tinha levado almoço. A menina não tinha levado comida. E aí, a Ruby respondeu pra professora que ela não ia levar comida mesmo, não. Era normal, assim. Que ela só tinha... Isso, a menina tinha seis anos, tá? E aí, ela falou que era pra que ela aprendesse a lição. E aí, ela tinha que passar fome pra aprender essa lição, né? Ainda disse que tava torcendo pra que ninguém dividisse comida com ela. Que aí, né? Se alguém dividisse, ela não aprenderia do jeito natural e correto. Olha que loucura. O que não faltavam eram vídeos pra lá de problemáticos, né? Em uma ocasião, ela repreendeu os filhos que estavam brincando de lutinha. Ameaçando que eles perderiam o privilégio de jantar. Olha a palavra que ela usa, né? Privilégio de jantar. Claro que o pai, né? O tal do Kevin, concordava com tudo também. Alegava que eles só estavam tentando ensinar os filhos a viverem com responsabilidade. E serem donos de si também, né? Serem adultos responsáveis no futuro. Com a pressão enorme de outros youtubers e influenciadores espalhados em todas as redes sociais, Ruby teve a cara de pau de dar uma entrevista dizendo basicamente que eram um monte de recalcados que ficavam tirando as coisas de contexto, né? As pessoas que reclamavam, abre aspas. O casal não sustentou a pressão toda e aí primeiro ela começou a reduzir a quantidade de vlogs pra só dois ou três por semana, até que desistiram de vez e aí chegaram a ponto de excluir todos os vídeos da plataforma em 2021. Preciso nem falar também que Inês já era morta e enterrada também, porque todo mundo já tinha baixado a maioria dos maus-tratos com as crianças e estavam comentando no próprio YouTube, tinha vídeo correndo já no TikTok, no Instagram, Twitter, tudo que era lugar. Entre 2021 e 2022, a Ruby se manteve muito mais ativa nas redes sociais, né? Nesse intervalo de tempo, ela se separou do Kevin também, que saiu de casa, e aí ela começou a trabalhar num podcast chamado Connections, em parceria com uma conselheira mormon que se chama Jody, Jody Nunn, né? E lá no Instagram, elas até tinham uma página chamada Moms of Truth, que seria Mães da Verdade. O conteúdo, mais uma vez, era sobre criação dos filhos, e aí, se é que isso é possível, né? Era ainda mais Chernobyl do que Wait Passengers. No tempo que esse projeto delas ficou no ar, que foi bem curto, o YouTube chegou a excluir vários vídeos que violavam as políticas da plataforma. Tinha vídeo delas minimizando problemas de transtornos alimentares, culpando vítimas de abuso sexual, criticando imigrantes que viviam lá nos Estados Unidos, e assim, sem falar dos posicionamentos políticos, né? Que também geravam, claro, muita controvérsia. Essa é uma das poucas exceções também do ditado Casa de Ferreiro Espeito de Pau, porque a Ruby era ainda mais cruel com seus filhos na vida real, né? Off cameras, né? Fora das câmeras. No dia 30 de agosto de 2023, um dos filhos da Ruby conseguiu escapar pela janela. E aí, ele tava num estado, assim, de desnutrição horrorosa, bateu na casa de uma vizinha implorando por água e comida, e a pessoa que recebeu o menino em casa notou que ele tinha... Isso ele tinha 12 anos, tá? Ele tinha machucados, causados por cordas, né? Nas pernas. E aí, claro, chamou a polícia na hora, né? E aí, uma outra criança foi encontrada também na mesma situação. Só que dessa vez não era um menino, né? Era uma menina. A Ruby e a parceira de negócios, que é a tal da Judy, foram presas por abuso e maus-tratos também de menores, e todos os filhos foram tomados pelo Estado. Eles passaram por uma avaliação física, também psicológica, né? Muito intensa. No dia da prisão da mãe, a mais velha das filhas, que se chama Shari, fez uma postagem no Instagram, demonstrando muito alívio também, dizendo o seguinte, abre aspas. Finalmente, hoje é um grande dia. Eu e minha família estamos muito felizes de ver que a justiça foi feita. Nós estávamos tentando alertar a polícia e o conselho tutelar há anos. Estamos muito contentes de ver que, finalmente, eles entraram em ação. Fecha aspas. Outras três irmãs da Ruby fizeram também um anúncio em conjunto, nas redes sociais, se manifestando a favor da prisão dela, abre aspas. Pelos últimos três anos, nós estivemos quietas sobre a nossa irmã Ruby, pelo bem das crianças. Por trás das cortinas, nos bastidores, fizemos tudo o que podíamos para tentar manter essas crianças em segurança. Ruby foi presa. Era isso que precisava acontecer. Jody foi presa. Jody é a parceira dela, né? As crianças agora estão a salvo. Essa é nossa prioridade número um. Fecha aspas. Um outro vizinho que morava ali na região, disse também que todos percebiam coisas muito estranhas, mas assim, ninguém nunca poderia sonhar que era uma coisa tão grave a esse ponto, né? De que as crianças estavam fisicamente sendo agredidas. No julgamento, o promotor Eric Clark, ele não aliviou a barra e contou ainda mais detalhes cruéis, né? Segundo ele, os meninos viviam num ambiente semelhante a um campo de concentração, só pra vocês terem ideia, abre aspas. As crianças eram regularmente privadas de comida, água, camas para dormir e praticamente todas as formas de entretenimento, fecha aspas. Também trouxeram mais provas da maldade da Ruby, né? Ela já ameaçou cortar a cabeça de um bichinho de pelúcia lá, de uma das crianças pra poder castigar, né? Um dos filhos. Disse que ia cancelar o Natal como punição pelo suposto mal comportamento também dos meninos. No inquérito policial, foi descoberto também que os filhos eram todos amarrados, espancados, privados de comida e forçados a trabalhar ao ar livre no verão, sem protetor solar e sem direitos também a usar sapatos. Eles tinham queimaduras, assim, como consequência disso, né? E a mãe alega que as crianças estavam possuídas e aí precisavam aprender. O plot twist da história é que o Kevin, né? O ex-marido, pediu a pena máxima na audiência e classificou os abusos sofridos como horríveis e desumanos. Tanto a Ruby quanto a parceira dela lá, né? A Judy, foram acusadas em seis alegações. A Ruby aceitou fazer um acordo e colocou toda a culpa na sua colega. Ela alega que a coach, né? A Judy, usou da fragilidade dela pra poder influenciar e abusar dos seus filhos, sobretudo os filhos mais novos. E aí o advogado da Ruby até veio com o papo de que a Judy isolou a Ruby de conviver com familiares e amigos também e por isso ela acabou perdendo o senso de moralidade e fez todas essas coisas. Na hora da sentença, ela chorou horrores, alegou ter pedido desculpas pros seus filhos, deu a entender que ela não sabia muito bem o que ela tava fazendo, né? Abre aspas. Fecha aspas. Agora as duas vão cumprir de 4 a 60 anos de prisão, já que em Utah é permitido, né? Que elas cumpram todas as penas das acusações de uma vez, né? Vai depender do departamento de condicional também conceder esse benefício pra elas saírem ou não. Provavelmente quem vai chorar no xadrez e passar por situações horrorosas agora é a Ruby, né? Isso serve muito de alerta também pra gente focar nessas famílias grandes, tipo Dougher, Plath e afins, porque acontece mesmo muitos casos como esse, como eu já venho cantando essa bola há muito tempo. Como sempre eu quero saber a sua opinião. Você já conhecia essa história? Já tinha escutado falar sobre 8 Passengers? Isso aí eu lembro que ficou muito famoso. Acho que no fim do ano passado eu vi rodar muito vídeo no YouTube falando sobre isso no TikTok em inglês também. Deixa aí a sua opinião. O que você acha? Você acha que mais casos como esse vão voltar à tona, né? Tem vários canais de família que caíram também nos Estados Unidos. Ainda bem, né? Porque isso realmente não é um trabalho pra criança. E gravar vídeo, gente, todo dia, igual eles faziam antes. Eu que sou um adulto, e eu, a minha irmã, né? E o Tiago, a gente trabalha todo dia pra poder manter o... Tendo vídeos nos canais, né? A gente tem três canais hoje. É uma frequência de quase que diária os vídeos. E é um baita de um trabalho. Pra um adulto. Você imagina pra criança. É muito pior. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like. Inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.